O que é que você está fazendo, Mestre? Você está caindo por mim? Vamos achar algo bom! Eu não sabia o que ia fazer. É, eu estou me questionando o porquê. O cara até quitou! Eu vou quitar, tá? É tão maluco, eu vou embora! Mano do céu, esse Jorge, cara! Ai, mano... Eu preciso... Mano... Não tenho palavras para descrever, não.